Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui para deixar um recadinho a todos vocês que ainda não são inscritos. Se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixem um like se gostam do conteúdo e compartilhem com seus amigos. Faça sua parte. Mais de 80% das visualizações são de pessoas que não são inscritas. Ajude no crescimento do canal. Muito obrigada pela atenção e vamos para o vídeo. Os Mistérios do Cosmos Uma investigação sobre o alvorecer do Universo Ato 4 Apolo Desenhado especificamente para mandar homens à Lua e retorná-los em segurança para a Terra, O programa Apolo em 1966 foi considerado o maior marco científico e tecnológico da história. Desenvolvido 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 . . . . . . . . . Você está no segundo lugar. Você está no segundo lugar. Estou no segundo lugar. Estou no segundo lugar, sete. Está no segundo lugar. Está no segundo lugar. Fala 8. Estou ouvindo você bem e claro, Fala 8. Ok. O primeiro lugar foi muito mais fácil. E este lugar é mais fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cuba, Centro-America, toda a parte da parte da Centro-America, em fato, até a parte da Argentina e até a parte da Chile. Você escolheu um bom dia para ele. Véspera de Natal, 1968. Apolo 8 levou os astronautas Bill Anders, Frank Borman e Jim Lovell numa viagem orbital ao redor da Lua. Por mais de 24 horas, os três viajantes fizeram observações sobre superfície lunar. Eles tiraram fotos, fizeram um diário de bordo e como tudo estava sendo transmitido ao vivo pela TV, eles mostraram fotos da Terra e da Lua pela visão da Apolo 8. Lovell disse para o público atônito da Terra. E terminaram a transmissão ao vivo com a equipe lendo trechos do Gênesis. No começo, Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão estava no face do fundo. E o Espírito de Deus mudou no face do fundo. E Deus disse, Let there be light And there was light And God saw the light That it was good And God divided the light from the darkness E então? Estas foram as palavras que milhares de humanos ouviram vendo dois homens de sua espécie pousando na superfície da Lua. Eram 16h18, hora local, em 20 de julho de 1969. Sete horas depois, eles ouviram as palavras de Neil Armstrong, a primeira pessoa a pisar na superfície em outro mundo. I'm going to step off the land now. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Uma câmera no módulo lunar gerou imagens ao vivo dos passos de Armstrong na superfície lunar. O astronauta Buzz Aldrin aparece logo depois, pisando na superfície lunar às 23h16. Enquanto isso, o astronauta Mike Collins permanecia em órbita sobre a superfície da Lua, pronto para pegar Armstrong e Aldrin uma vez que a missão deles estava cumprida. E aí Amém. Amém. A exploração da superfície finalizou-se em duas horas e meia, quando a tripulação voltou para o módulo lunar. Após a subida, o módulo engatou-se nos módulos de comando e serviço pilotado por Collins. A tripulação se transferiu para os módulos de comando e serviço e se preparava para voltar à Terra. Viajando próximo de 40.225 km por hora, Apolo 11 reentrou na atmosfera da Terra e caiu no Oceano Atlântico, onde eles foram ovacionados como heróis internacionais. Com eles, a tripulação da Apolo 11 trouxe de volta 21 kg de material da superfície lunar para ser analisada. Em troca da escavação lunar, a tripulação da Apolo deixou uma placa na superfície da Lua que simplesmente dizia Viemos em paz por toda a humanidade. O objetivo nacional de mandar homens para a Lua e trazê-los de volta em segurança foi cumprido. E a humanidade agora começa a olhar para mais além. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto